Estrelas Estrelas nascem, crescem, evoluem, morrem Mas eu sei do que eu preciso pra deixar bem firme os pés Qual é a forma de amar que mais se esconde em nós Hoje em dia, saber julgar, virou etnia Esperança, versa e poesia Nos retrocessos desse mundo evoluído O homo sapien poluído e o peito rebate Tudo que encarte, às vezes é tarde Pra saber a parte que não se encaixa Mas nunca se acovarde Somos dos mares, palmares, filhos do Deus amado Mas presos na terra, sobre o céu entortado Afetados pelo ar entragado Com sérios traços ao corpo apegado Anuncio a proporção de quem não viu O que está sobre a mesa proporcional A quem mal viu e já espera a sobremesa Tipo os aniversário que nós sabe da surpresa Com condição de fingir pra que a emoção transpareça Parece até pé descalço em nobreza Tentar ser mais do que pro mundo interessa Tudo do avesso só reza Se te ilumina nas madrugas No ato eu de esperar a resposta Espírito em fuga, visão composta Saúdo no encosto da crosta Que toda terra é sagrada E a água é a vida sanatorizada E mesmo que nossa luz se ofusca Damos sentido às nossas frases Pra não cair no eterno truque, sabe? Vida segura, rotula, mente madura Atura ou sem postura Acumula as coisas mais puras Não dura na altura Pequena, gente pequena bajula Não os pequeno em estatura As que o espírito murmura Sabe da cura, mas não se fissura Vivendo a abreviatura Já que o corpo se rasura E é culpa da vida dura Tudo se mistura, entende? É triste ter que ver humanos Tão criaturas E só de sede se faz Quem só de fome se veste É muito fácil entender Que o mundo todo gira a leste O sol se põe a norte Já que o homem faz corte Ainda se vê na corte Será que é sorte ou não? Só pra quem tem porte Vários soldados vão à guerra Procurar a paz Somos moldados pela terra Para sermos muito mais Haviam a pedra no caminho Já não existe mais Mais um vazio O Odisseberra E as pessoas que lhe traz felicidade Irmão, passageira do nosso busão Parar no ponto coração E a mente cobrador Cobrou respeito com os irmão E a humildade é a razão E emoção que os Loki desconhecem Jão Só lindam com a solidão Sentimentos que não lhe cabem Nem na mão Sem sentindo a lei da vida Tô sentindo a lei da vida Ao esperar num olhar alegre Alma pura mais sofrida Toda visão é perspectiva Palavras que mantêm a minha mente Mais ativa Esse mundo é bem amargo Mas o amor é a nossa vida Salve os irmão Os profeta não trepida Às vezes canto meio calmo Mas quero dar sacudida Do seu time Eu sou mais um mano Que tá na torcida Irmão Só peça sua atenção Ouça irmão Só peça sua atenção Viva 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 A CIDADE NO BRASIL